Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa esse like marotaço no vídeo pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do Youtube, chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho do Atlético, porque o Galo entrou mais uma vez em contato com o Rua Carlos Osso, porém o técnico exigiu alguns reforços para a equipe pra poder começar a comandar o Galo, o diretor de futebol do Atlético, o Rui Costa, tá atrás ali do Osso já tem um tempo, já tá especulando a contratação do Rua Carlos Osso já tem um tempo, e nos últimos dias agora, ele entrou novamente em contato com o Osso para poder mostrar o trabalho que tá sendo feito no Galo, mostrar os projetos, tudo que eles pretendem fazer ao longo dessa temporada, ao longo desse ano, que o Osso ficaria, eles ofereceram aí um contrato pro Osso até o final do mandato do Sete Câmara, que acaba em 2020, então creio eu que até a parada da Copa América, o Galo vai tá definindo aí, esse novo treinador, que possivelmente será o Rua Carlos Osso. Olha, digamos assim que o Galo já tá 70% fechado com o Rua Carlos Osso, não tem nenhum outro treinador na pauta ali na cúpula do Atlético, pra tá assumindo a equipe, pelo menos no momento, né, eles vão ver que se não der certo com o Osso aí sim, eles vão partir pra outro treinador, só que a ideia da direção do Galo é encontrar um treinador pelo menos até a parada da Copa América, né, porque aí o treinador vai ter um tempo pra tá mostrando o seu trabalho pra equipe, mostrando quais são as suas estratégias, qual vai ser ali o seu objetivo dentro da equipe, então o Atlético tá buscando definir aí esse novo treinador, tá conversando com o Rua Carlos Osso. O Osso meio que agora, nessa segunda investida do Galo, ele falou, pô, beleza, gostei das ideias e tal, só que eu preciso de mais alguns reforços, porque eu não vejo esse time competitivo pra brigar lá na frente, por campeonato, por títulos, então o Rua Carlos Osso pediu alguns reforços pra diretoria do Atlético, né, ele tem aí um histórico de tá deixando as equipes no meio do trabalho e isso tá meio que deixando uma pulga atrás da orelha na torcida do Galo, compensa trazer o Osório ou compensa manter o Interino que vem dando conta do recado, afinal foram quatro jogos até aqui e são quatro vitórias, três pelo Brasileiro e uma pela Libertadores, então eu acho que ele tá dando conta do recado e eu acho que o Galo deveria sim dar uma chance pro Interino, até porque Interinos, lá na frente, podem virar técnicos de qualidade, é o caso do Jair Ventura, que virou um grande técnico, tá parado agora, porque os times não estão dando oportunidade pra ele, ele fez um ótimo trabalho no Botafogo, deixou a desejar ali no Santos e no Corinthians, mas é um técnico promissor, é um técnico que tem futuro, o próprio Fábio Carilli era auxiliar ali do Tite, né, muito tempo atrás, e hoje é um dos maiores técnicos do Brasil, então eu acho que se dá uma sequência pro Rodrigo Santana, deixar ele trabalhar, mostrar o seu trabalho pro Galo, pros jogadores, eu acho que ele sim, ele tem um grande futuro pela frente, só que a diretoria disse que quer um técnico mais experiente, que é um técnico pra fazer o Galo brigar na cabeça lá em cima, então o Carlos Osório aí é o alvo principal do Atlético, pelo menos nesse comecinho aí de investidas, né, desde a saída do Lever Coupe, o Galo tomou três nãos aí, né, e o Rua Carlos Osório é mais um que o Galo tá tentando investir, eu acho um bom treinador, eu acho um nome legal, né, pro Galo, é um treinador rodado, é um treinador que tem experiência, né, já dirigiu seleções, já dirigiu times fora do país, já dirigiu times aqui dentro, então eu acho que é um treinador muito promissor, um treinador bom, né, e vamos ver o que o Galo vai tá decidindo nos próximos dias, até porque é mais essa rodada e mais cinco rodadas aí até a parada da Copa América, então eu acho que a diretoria tem que ir o mais rápido possível, ver se o Rua Carlos Osório vai querer assumir a equipe pra poder dar uma sequência no trabalho aí, que eu acho que o Galo não pode ficar sem técnico aí pra sequência dessa temporada. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve no canal que isso é muito importante, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.